Caríssimos irmãos e irmãs, bem que nos acompanham pelas redes sociais. Também quero oferecer hoje o aniversário do meu irmão, Rodrigo. Então vou oferecer a Santa Missa por ele. Um dos poucos que precisa se converter ainda, né? Vamos ver se ele hoje esteja tocado pelo Espírito Santo. A carta aos hebreus continua falando do sacerdócio de Cristo, que ele veio na plenitude dos tempos para salvar-nos do pecado. Dos tempos, que tempos? Quais são os tempos que a plenitude dos tempos Jesus veio? Que tempos? Tenho, hein? Ele desceu no tempo. Em quais tempos que foram plenos quando Jesus veio nos salvar? O tempo cronológico de cronos. Por isso que nós temos o ano zero, né? De Cristo. Por mais que um professor de história seja ateu, ele tem que falar Cristo mais que a gente. Antes de Cristo, depois de Cristo, antes de Cristo. Então, é a plenitude do tempo cronos. Qual o outro tempo? Cairós. O tempo qualitativo. O tempo de plenitude de vida. Cairós. Quando você se sente pleno. Independente dos problemas desse mundo, né? Então, Jesus, quanto mais intimidade com ele, nós temos mais cairós. Quanto mais você sobe as moradas, mais cairós. Até que no céu vai ser só cairós. Não tem cronos. Isso é um dos... É uma das coisas que Papa Bento explica na encíclica Espé salve, de esperança. Em que diz que o jovem, hoje, confunde o céu com cronos. Que lá é um dia após o outro. Chato. O que eu quero saber de céu? Todo dia acordar lá, São Pedro, São Paulo, e aí, bom dia. O que é que tem de bom lá? Não. O Papa Bento diz, nós temos que ensinar para os jovens, que no céu não é cronos. No céu é puro cairós. Cada vez mais pleno. Cada vez mais feliz. Cada vez mais participativo da alegria, da divindade, da trindade, né? Então, é o puro cairós. Eterno cairós. Sempre pleno. Não é uma coisa chatinha, como pensam alguns, que não se sentem atraídos pelo céu. Então, na plenitude dos tempos, ele veio nos salvar. Depois, ele, simplesmente, volta, para buscar o sem pecado, para a morada eterna. Porque a tenda que ele entrou, é a tenda eterna do céu. Também, ele não repete o sacrifício, porque ele é Deus. Quando ele se oferece, é de uma vez por todas. E esse sacrifício permanece, porque ele é eterno. O filho eterno do pai, esteve ali, no sacrifício da cruz. Então, ele uniu, esse sacrifício, do cronos com o eterno. Por isso que o mesmo sacrifício permanece. E se faz presente aqui. O catecismo usa a palavra atualizar. Tem gente que critica até o catecismo de ser atual, porque parece que é uma coisa que está sendo atualizada na mentalidade, por exemplo, de computação. Atualizar, como se fosse... Tem uns que dizem que é melhor se faz presente. Torna-se presente aqui o sacrifício de dois mil anos atrás. E no evangelho, a crítica, os fariseus, com toda inveja, vendo aquele poder todo de Jesus, o que faz? Quando a pessoa tem inveja, critica, né? Com argumentos estúpidos. Ele expulsa Satanás por ele mesmo, por Beuzebú. Isso acontece também, não nesse nível tão evidente, nas pessoas neoconvertidas, na família. É muito comum ficar, nossa, você está com o semblante tão triste desde quando você foi para essa igreja. Você não é a mesma pessoa. Isso é um pouco de incoerência, porque a alegria vem do alto. então começam esses ataques. Ou então, não, mas você começou a se vestir tão mal, né? Quando vai para a igreja, com as roupinhas, não, não, mas você não é a mesma pessoa. Cadê aquela pessoa alegre, mais bonita? A igreja acabou com você. Não é possível que vocês nunca na conversão ou então, uai, agora vai morar na igreja? Vai uma vez, uma semana, duas, né? Vai morar lá, leva a sua cama. Sempre usam algo que é incoerente com o que você está fazendo, porque na verdade a alegria vem do alto, a beleza vem de dentro. Só que usa, Satanás usa as pessoas para que te deixe desanimada. Aí junta a cobrança da família e às vezes as decepções na igreja e muitos desistem do caminho, muitos desistem. E na verdade se você persevera, você vai ver que você não está mais triste, você está mais firme, mais em paz, com mais harmonia interior. E Jesus diz, como que eu expulso Satanás por Satanás? Um reino dividido não tem força. Assim como nós não podemos ser divididos, ontem uma das leituras era de divisão na igreja. Nós não podemos ser divididos. Se há divisão é porque alguém está errado. Se um padre não está batendo com o outro padre, tem que pôr os dois ali diante do catecismo e resolver isso. Alguém está errado. claro que você tem opção pastoral, você tem opção de espiritualidade, tudo bem. Não padre, eu tenho opção mais monástica, tudo bem. Mas você não pode falar que é carismática, não presta. Não, eu sou, ou então você tem opção carismática, você não pode falar que o padre tem que ser renovado, porque senão o padre não é renovado, não presta. Essas divisões que não, que são irreais. Então, tudo tem o seu valor dentro daquilo e você pode muito bem usufruí-lo bem se quiser. Abrindo o seu coração, você pode beber de todas as fontes da igreja. Agora, quando vem decisões estúpidas, não sei, você não pode adorar a Jesus depois da missa, você não pode ficar de joelho para comungar, eu não te dou comunhão se você está de joelho, não, você não tem que ser na mão, não pode ser na boca, aí vem essas decisões que acabam, que são ideológicas, começa a dividir a igreja, as pessoas começam a ficar confusas, porque que um não me permite que eu, ou então ou proíbe de usar véu, tem padres que proíbe de usar véu, para que proíbe de usar véu ou não usar véu, não é imoral, o que você tem que ter cuidado é de ser uma modéstia, vestir-se bem, mas o dinheiro é seu, o véu é seu, a cabeça é sua, ah não, mas é porque você está se achando mais santo, aí é o problema da pessoa, agora se a pessoa que usa o véu começa a falar demais, ah porque usa o véu, ah porque a outra não usa, aí já está errado, da mesma forma a batina, eu não tenho essa, eu não sinto até hoje, mas eu não critico quem usa, aliás, eu admiro quem usa, agora se quem usa batina, fala, ah eu uso batina, o outro não usa, ah eu uso batina, também, divide, não é, o confessionário, o confessionário, não, tem que ser com o confessionário, senão não presta, então, complicou, às vezes você vai confessar em uma pessoa em qualquer lugar, aí não vai ter, você não vai levar um nas costas, você não pode falar uma coisa que divide, e assim por diante, a igreja é muito rica, então a gente tem que ter muita prudência no que fala, a gente tem que entender que nós estamos aqui para um fim só, todo mundo ser salvo, os temperamentos, no início, eu ficava meio querendo quem fala demais fala menos, quem fala menos fala mais, mas na verdade cada um tem o seu temperamento, e o jeito de ser na igreja, na igreja é necessário que tenha um falso, não fofoqueiro, a pessoa que fala mais, que é mais ativa, proativa, também é necessário que tenha aquela pessoa mais caradinha, prudente, um não é contra o outro, um soma com o outro na igreja, cada um tem o seu valor, tem pessoas que gostam de fazer, 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 tem que tomar cuidado para ter o horário para rezar, tem outras que são muito mais contemplativas, não é que a outra é preguiçosa, vamos ver, vamos analisar, não, só que está indo para a capela para fugir do serviço, não, vamos ver se é isso mesmo, pode ser uma pessoa mais contemplativa, tem uma menina, coitada, já contei a história dela aqui, filha de família rica, em Goiânia, e ficava só na capela, aí todo mundo pensou, não vai ser vida, religiosa, entra no Instituto Hesse de lá em Anápolis, passado algum tempo a mandou buscar, não, ali, ela quer ficar só rezando, não está trabalhando direito, para mim, isso não é vocação, menina muito humilde, continuou fazendo os retiros, ia muito lá nos Santos Anjos, e todo mundo falava mal da coitada, uma menina santa, 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 é porque ela aí, não vai trabalhar, vai para a vida religiosa, não quer saber nem trabalhar, até lá reclama, tem alguma coisa errada, até que descobriu o famoso Carmelo, hoje ela está em Uberaba, Carmelo de Uberaba, adaptou-se plenamente, felicíssima, plena, menina que, santa, né, por quê? Porque a gente tem mania de ficar julgando a pessoa, não vai buscar a história, né, busca a história, outro dia teve um encontro aqui, tem uma senhorinha que me, ou mulher enjoadinha, umas três vezes me cutucando, aí eu chamei a coordenadora, vê bem esse enjoo, esse saco de enjoo aí, aí ela, padre, o senhor não sabe da história, tanto que é sofrida, ah é? Ah, então retira o que eu disse, tolera, né, sofreu demais, tem direito de ser enjoado, né, tem que saber, ué, o que aconteceu, por quê que é enjoado desse jeito? A última coisa que ela falou foi, padre, não tem ferro de passar lá na sua casa? Ah, essa foi a terceira vez, em 15 minutos, mas depois descobri que a pessoa é sofrida, vamos lá na história, vamos ver o que que, o que que tem por trás, a gente tolera, ou não? Tolera, por que não? Então, que Deus nos dê a graça, de sermos unidos, com defeito, sem defeito, falando muito, falando pouco, indo na carismática, vindo com os monges, e todo mundo unido, de bons dados, vamos para o céu, felizes para sempre, na plenitude, buscando o cairós da nossa vida, assim seja. Amém. 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 Amém.